do vídeo, alguma coisa que nós não sabemos, alguma informação que os russos possuem, inclusive isso já foi cogitado em outras lives, por outros atores, outros analistas, outros insiders, pessoas que nos dão informação e colocam suas análises, de que Moscou poderia ser um dos alvos a partir desse acirramento no fornecimento de armamento por parte do Ocidente. Agora há pouco a Grã-Bretanha anunciou o envio de 600 mísseis Brimstone para a Ucrânia a Suécia concordando no fornecimento adicional de armas, também a Grã-Bretanha falando que não haverá restrição em relação à assistência de inteligência aos ucranianos e tudo isso no momento que a gente recebe imagens do centro de Moscou, imagens, múltiplas imagens do centro de Moscou, os principais prédios públicos e os prédios mais altos da capital da Rússia nesse momento estão recebendo sistemas de defesa aéreo. Esses sistemas de defesa são do modelo Pantsir e os russos instalam tanto nos prédios do Ministério da Defesa como também em prédios administrativos, em prédios que são símbolo de poder do Estado russo e nos prédios mais altos da capital também, você pode ver operações, interdições que estão acontecendo nas ruas para que guindastes possam levar as peças necessárias para que esses sistemas de defesa sejam instalados. Eu quando vi essas imagens, e vocês sabem, vocês que estão aqui acompanhando essa guerra, esse conflito, desde o início até antes dele, sabem da nossa prontidão aqui para levar a informação em primeiro lugar aqui para vocês. E eu, na realidade, acho que é importante que... Nossa, estou recebendo informação, tá gente? Me dê um momentinho, porque eu pedi aqui uma informação sobre esses sistemas, se havia mais detalhes sobre os locais em que estariam sendo instalados e que fugiram ao nosso conhecimento em função aí da falta de margem. Então, estou recebendo aqui em tempo real, é sempre isso. Então, peço a vocês a compreensão. Pois bem, bom, então ainda não temos nada de adicional. Pedir aí a um contato nosso, que está na capital da Rússia, para que nos informe na medida do possível. Em relação aos outros, ou às outras estruturas que estão recebendo esses sistemas, o fato é que hoje muitas ruas estão interditadas no centro de Moscou para a instalação desses sistemas. Esse é um fato, começaram a chegar as imagens logo cedo aqui, mas eu sempre tenho uma certa cautela no sentido de confirmar que aquilo é uma imagem fidedigna, que é uma informação condizente, coerente. Agora, vários veículos já estão publicando. Os russos sabem de alguma coisa e estão protegendo a sua capital. Prédios mais altos e prédios públicos, basicamente, as imagens do Ministério da Defesa são bastante alarmantes. Os prédios mais altos também, ainda que comerciais, viu, gente? Ainda que prédios comerciais e até prédios residenciais estão recebendo esses sistemas de defesa. Porque, naturalmente, é importante, até a nível de utilização desses equipamentos, que eles estejam instalados em pontos altos da cidade. Então, prédios comerciais e residenciais também, que não são próprios públicos e, em tese, não seriam alvos visados, mas recebem também esses sistemas. Eles sabem de alguma coisa. Eu acho que, em um dia que a gente recebe inúmeras informações sobre o aumento no fornecimento de armas por parte da Aliança Ocidental em relação à Ucrânia. Então, são vários países, nesta data, nesta quinta-feira, dizendo que farão entregas adicionais. E eu quero dizer para vocês que, inclusive, o embaixador da Rússia nos Estados Unidos, Anatolio Antonov, fez comentários sobre essas negociações para fornecer à Ucrânia armas que possam chegar à capital da Rússia. Atenção, pessoal. Notícia de última hora. Nós estamos fazendo aqui a live e recebendo as informações que solicitamos para os nossos amigos, nossos parceiros e nossas forças de informação. As negociações para fornecer à Ucrânia armas que possam chegar à capital da Rússia são extremamente perigosas, disse o Kremlin. Então, realmente condiz com a instalação desses equipamentos. Vamos aqui. Quaisquer discussões entre os países ocidentais sobre o fornecimento de armas à Ucrânia que lhe permitam atacar a capital da Rússia são extremamente perigosas, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, nesta quinta-feira, durante uma conversa regular com jornalistas. A própria discussão sobre a permissibilidade de fornecer à Ucrânia armas que lhe permitam atacar as grandes cidades no território russo, embora a Ucrânia já tenha algumas armas que possam ser utilizadas com essa finalidade, é potencialmente extremamente perigosa, disse Peskov. Isso significará levar o conflito a um novo nível qualitativo, um nível que não será um bom presságio para a segurança do mundo. Um nível que não será um bom presságio para a segurança do mundo, disse Peskov. Também nesta quinta, o embaixador da Rússia nos Estados Unidos, Anatolio Antonov, comentou sobre o envio de armas para a Ucrânia, dizendo, deve ficar claro para todos que as armas fornecidas pelo governo dos Estados Unidos ao governo Zelensky podem ser utilizadas nas próximas semanas ou meses para atacar grandes centros urbanos na Rússia. E isso levará o conflito a um nível de risco de estabilidade mundial. E cita basicamente a Europa como sendo um fator não interessado que as coisas cheguem a esse ponto. Então, tudo leva a crer que eles têm uma informação de inteligência. Então, você tem um embaixador nos Estados Unidos e você tem um Peskov falando para a imprensa que a Ucrânia está em vias de receber armamento que pode possibilitar ataques aos grandes centros urbanos da Rússia. Isso significaria uma situação de um conflito adicional em proporções que a gente não sabe mensurar nesse momento.